Bem, nós estamos aqui no bairro da Cruz das Almas, aqui na cidade de Pacajus, precisamente aqui na rua José Pereira Chaves. É a rua essa que já está tudo pronto para ser colocado o asfalto, colocado a manta de asfalto aqui nessa rua José Pereira Chaves. Como vocês podem acompanhar nas imagens de Aldemir Carneiro, as máquinas já estão por aqui, as caçambas também, com asfalto, quer dizer, dentro de logo, de mais alguns minutos, vai começar o trabalho aqui de asfaltamento aqui dessa rua e também de mais outras ruas adjacentes. Vamos ficar por aqui e vamos acompanhar todo o procedimento que vai ser realizado aqui nesse bairro. Bom, aproveitar e conversar com o morador aqui dessa rua, que daqui a pouquinho vai ser contemplada com asfalto, Ivanildo. Ivanildo, acredito que é uma reivindicação de vocês, né? É, tem mais ou menos uns 15 anos que eu moro aqui, né? Nessa rua aqui, há muito tempo a gente vem reivindicando e querendo que aconteça isso aqui, porque aqui era um buraco só essa rua. Aí, graças a, primeiramente a Deus, né? E a gestão atual que está fazendo isso acontecer, né? Tanto ajeitaram a buraqueira que tinha no calçamento, que tinha muito. Era isso para escolher qual buraco ia cair. E agora, hoje, graças a Deus, vai passar esse asfalto aí. Eu já moro aqui mais de 30 anos e todos os... Sempre no tempo das políticas é promessa, né? E está acontecendo isso aí, isso aí para mim é uma maravilha. E para todo mundo, os moradores, né? Para vocês que convivem no dia a dia, sabem também da dificuldade, né? Sabem muito aqui, muita dificuldade. A gente, eu mesma já ia quebrando meu pé um dia, saindo, né? Porque é muito buraco aqui. Mas, graças a Deus, agora chegou. Primeiramente, aqui, uma boa noite a todos os telespectadores que vão assistir esse vídeo aí, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Quero iniciar aqui a minha palavra agradecendo primeiramente a Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Como você falou, né? A gente lutemos muito, busquemos muito. Muitas pessoas tentaram, né? Os próprios moradores aqui da comunidade já estavam desacreditados, né? Eu fui candidato na eleição passada, sem mentir para ninguém, sem prometer nada e sem comprar um voto. Consegui ser o mais votado do meu partido. E o seu prefeito tinha me chamado para fazer uma parceria com ele. A única coisa que eu pedi a ele foi que quando eu fizesse as reivindicações para as comunidades, ele atendesse. E, graças a Deus, o prefeito tem atendido muitas as reivindicações minhas, que não é um pedido meu. É um pedido das comunidades. E esse calçamento aqui, há muitos anos, os moradores vinham sofrendo, né? Muitos buracos aqui. Então, eu consegui primeiro, de imediato, ajeitar as ruas, dei uma melhorada aqui no calçamento. Em seguida, colocou o prefeito, está colocando hoje, é um dia histórico aqui, está fazendo aqui o asfalto. Olha, aproveitar e conversar com o secretário de infraestrutura do nosso meio do Bruno, Figueiredo, rapaz. Mas uma obra, quer dizer, não para, né? É isso aí, o trabalho continua, né? Independente do prefeito que esteja, a gente está sempre trabalhando pelo bem da nossa cidade. E eu espero, assim, que não sejam só essas ruas aqui da Curio das Armas, a gente possa estar avançando e fazer obras estruturantes. Como a que o prefeito tem aí engatilhado, que a gente faça o asfalto, né? Da... Que liga a C253 ao Pascoal, que já está aí licitada uma parte dela. E é isso, o trabalho não para. A gente viu o Faguinha dizendo a satisfação por ser a sua primeira obra, quer dizer, a primeira de muitas, né? Com certeza, né? Ele tem um grande carinho pela população de Pacajus, ele quer trabalhar para o Pacajus. Eu acredito que isso seja uma sequência de um trabalho bonito que a gente vinha fazendo lá do começo e que agora realmente já funciona quase que no automático, as coisas funcionam, né? Cada pessoa no seu canto, cada secretário tomando conta da sua área. E a cidade funciona sem estar com politicagem, sem estar com besteira, só trabalho. Um sonho antigo do povo, né? Acredito que muitos aqui, como a gente já ouviu relatos, nem acreditavam de tanto, de tanto, de tanto que prometeram. E diga-se, pastor, eu estou muito feliz de ser a minha primeira obra, né? Como prefeito da cidade de Pacajus de Asfalto. Espero que seja a primeira de muitas. Serão mais de 300 mil investidos aqui na Cruz das Almas, cinco ruas contempladas. E é isso aí, pé no chão, trabalhar, respeitando sempre o dinheiro do povo. E isso vale ressaltar que esse dinheiro já é recurso próprio, viu? Voltando para o povo, os impostos das pessoas. Então é isso aí, gente. Com respeito, com dedicação e com trabalho, eu tenho certeza que nós continuaremos realizando sonhos. Porque aqui é um sonho que está sendo realizado e a gente pode ver a alegria do povo e a satisfação de estar recebendo essa belíssima obra. E tenho certeza que isso me encoraja e me imporciona a trabalhar cada dia mais e mais e continuar realizando. Diga-se de passagem, nós continuaremos aqui, continuaremos com um tapa-buraco por toda a nossa cidade de Pacajus. Haja vista com os invernos, acredito que daqui para frente tende a diminuir a questão das chuvas e a gente tem que chegar realmente a solucionar uma buraqueira que foi causada por ela realmente para melhorar tanto a questão do trânsito do carro, como os pedestres, como os ciclistas e motociclistas da nossa cidade. Estamos aqui prontos, preparados e trabalhando para o nosso povo, que é o mais importante.